E aí pessoal, bem-vindo ao canal Animais do Mundo! Conhecido como o verdadeiro sugador de insetos, o tamanduá bandeira é um animal tipicamente brasileiro e chega a comer cerca de 35 mil insetos por dia. Quer saber tudo sobre esse mamífero? Então vamos juntos até o final desse vídeo! O tamanduá bandeira é um animal mamífero de grande porte, podendo medir até 2,20 metros de comprimento, pesar cerca de 40 quilos e possuir 90 centímetros de cauda. Pode ser encontrado desde alguns países da América Central até ao norte da Argentina. Mas é no Brasil o seu habitat preferido e onde pode ser encontrado em maior número. Um fato curioso é que em alguns locais do Brasil eles são conhecidos pelos nomes populares, como tamanduá sul, tamanduá cavalo, papa formigas gigantes e urso formigueiro gigante. São animais que apresentam uma coloração distinta. A pelagem possui uma faixa diagonal preta de bordas brancas, focinho longo e cilíndrico e uma cabeça pequena, garras grandes nas patas dianteiras, um olfato bem desenvolvido e uma língua longa. Apresentam também uma cauda grande com pelos grossos e compridos. Na natureza, eles vivem cerca de 25 anos. Já em cativeiro, essa expectativa pode aumentar em até 5 anos. Por outro lado, alguns morrem até antes, visto que ali eles não recebem alimentação baseada somente em inseto. Os tamanduás são animais que não possuem dentes, mas suas longas línguas são mais que suficiente para capturar as 35 mil formigas e cupins que engole inteiros, todos os dias. Eles possuem uma visão que é fraca, e para encontrar sua fonte de alimento, eles contam com um olfato muito aguçado, que chega a ser 40 vezes mais poderoso que o dos humanos. Esses animais têm hábito de caçar tanto na luz do dia quanto à noite. Encontrando um cupinzeiro ou formigueiro, eles usam suas garras afiadas para fazer uma abertura e colocar seu longo focinho, sua saliva pegajosa e sua língua eficiente para trabalhar. Mas ele precisa comer rapidamente, movimentando sua língua até 150 vezes por minuto, porque as formigas revidam com picadas dolorosas, podendo passar apenas um minuto se alimentando em cada formigueiro. Um fato muito curioso é que eles nunca destroem os formigueiros, para que possam retornar e se alimentar deles novamente no futuro. Os tamanduás bandeiras são geralmente animais solitários. As fêmeas têm um único filhote uma vez ao ano, que às vezes pode ser visto agarrado nas costas da mãe. Os filhotes deixam a mãe depois de dois anos, quando são considerados totalmente adultos. Esses animais não são agressivos, mas podem ser ferozes. Um tamanduá encurralado se ergue sobre as patas traseiras, usando a cauda para se equilibrar, e ataca seus inimigos com suas garras perigosas, que têm cerca de 10 centímetros de comprimento. Curiosamente, eles podem lutar até contra uma onça pintada ou uma onça parda para sobreviver. Embora sejam grandes e pesados, suas imensas garras lhes permitem subir em árvores. Esse comportamento de defesa é fundamental para se protegerem de alguns predadores. A espécie vem sofrendo muito nas últimas décadas, com a perda do seu habitat. A principal causa é o desmatamento, decorrente da expansão das atividades da pecuária, agricultura e das indústrias. Com isso, as áreas em que vive são devastadas e sua alimentação torna-se cada vez mais escassa. Além disso, a caça ilegal e o atropelamento desses animais nas rodovias têm contribuído para a diminuição da espécie. Os incêndios nas florestas também têm sido um fator determinante para o aumento do risco de extinção. Se você gostou do vídeo, corre lá e deixe seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E ainda nos ajuda a levar a mensagem sobre a vida animal para mais pessoas. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo aqui no canal Animais do Mundo! E aí E aí E aí